Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Nosso endereço está aqui, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, então você que é concursando, está se preparando para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamutofácil.com São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então, fica um conselho. Coloque o nosso site entre seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal. O nosso portal tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho a certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né? Essa nossa videoaula aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.dailymotion.com, barra, matemática, muito fácil. E tem um Mzinho no final, perfeito? Está certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF com apenas o M. Matemática, muito fácil. M. Está bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula. Espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários, caso apareça alguma dúvida. Se você tiver um exercício e puder, né? E quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então, nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, matematicamutofácil.com, perfeito? E também o nosso portal, no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado. Boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo Polícia Militar de São Paulo, ano 2014. Mais uma questão bastante interessante. Essa envolve uma mistura, assim, de aritmética com geometria, né? Ela é até mais aritmética. Ela fala, basicamente, em sistema de unidades. Essa relação entre áreas, entre perímetros. Tá bom, gente? Vamos fazer? Não é uma questão difícil. É interessante. Ela dá um trabalhozinho, mas é tranquila de a gente fazer. Tá bom? Lá, então, gente, diz assim, ó. Em um terreno retangular, de 25 metros de largura por 60 metros de comprimento, será construído um pequeno depósito, cuja área deverá corresponder a 2% da área total do terreno. Para não derrubar uma árvore A que havia no terreno, o comprimento do depósito só pode ser de 8 metros, conforme mostra a figura. Perfeito? O perímetro desse depósito em metros é... Vamos fazer essa questão interessante. Você vê como essa questão tem um dado interessante. Ela está muito bem escrita, muito bem colocada, né? Ela tem uma coisa de sustentabilidade. Quer dizer, ela está mostrando aí que uma árvore não deve ser derrubada, né? De, assim, a torta direita. Vamos lá, vamos derrubar. Vai derrubando, né? A gente não pode. Então, ele tem uma contextualização muito boa. Quer dizer, ele cria uma situação do dia a dia, do cotidiano, para que a gente possa resolver uma questão de matemática. É assim que a gente tem que ver a matemática, né? Dessa forma, ela está sempre atualizada, né? Ela está sempre participando no dia a dia, no cotidiano. Assim, ela se afasta, né? Não fica aquela coisa tão teórica, tão fluida, né? A gente está com o pé no chão entendendo uma questão. Muito bonita a questão. Vamos lá, então, gente. Vamos trabalhar. Tem aqui a figura, né? Já está montada aqui uma figura. Ele deixa claro que a figura está fora da escala. Então, não adianta pegar uma réguazinha para medir, porque não vai dar certo isso aqui. Está certo? Então, vamos lá. Tem aqui cinco itens. Vamos ver qual deles será verdadeiro. Gente, vamos começar pelo início, claro, do problema. Vamos achar a área do terreno, gente? Ele diz que o comprimento é 60 metros e a largura é 25. Então, o produto entre eles me dará a área desse terreno, né? Desse terreno retangular. 60 vezes 25 metros. Isso me dá um total de 1.500 metros quadrados. Perceberam? A unidade de ambos é metro, por isso que a gente vai chegar tranquilamente ao metro quadrado. Se não fosse, caberia a gente transformar para uma delas, está certo? Ou uma terceira, se eu quiser. Está certo? Então, as duas estão em metros. Está prontinha. Achei a área. 1.500 metros quadrados. Vamos ver qual é a área do depósito? Ele fala que esse depósito precisa ter 2% da área do terreno. Qual é a área do depósito? Então, é 2% da área que acabamos de calcular. 1.500. 2% de 1.500 é o mesmo que 2 centésimos. Não é isso? 2 por 100 é o mesmo que 2% de quem? De 1.500. Corto dois zeros com dois zeros, fica 15 vezes 2. Olha lá, 30 metros quadrados. Então, acabei de descobrir que o meu depósito terá 30 metros quadrados. Perfeito? Equivalente, claro, a 2% desses 1.500 metros do terreno. Está certo? Então, ele fala, vamos calcular agora a largura. A gente sabe quem é a área desse depósito. Esse depósito também é um retângulo, né? Ele tem 8 metros, que foi nos fornecido, e uma largura x. Vamos calcular essa largura x. Olha lá, comprimento vezes largura dá 30 metros. Eu sei que o comprimento é 8. Falta calcular a altura, que ele, no caso aqui, chamou de x, né? Vamos calcular essa altura x. Então, olha lá, 8. Aqui chamei de L, tá bom? 8 vezes L dá 30 metros quadrados. Que é a largura? 30 dividido por 8. Não é isso, gente? Comprimento vezes largura. O comprimento eu sei que é 8. 8 vezes alguma coisa vai dar 30. E essa alguma coisa, sabe quanto é? 3,75 metros. Esse é o x que ele está calculando, tá certo? Mas não é isso que ele quer, não. Ele quer o perímetro do depósito, não é isso? O perímetro desse depósito é... O que é perímetro? É a soma dos quatro lados desse retângulo. Ou seja, 8 mais 8, mais 3,75, mais 3,75. Olha lá. 3,75, mais 3,75, mais 8, mais 8. Isso dá 23,50 metros. Ou 23,5. É a mesma coisa, tá certo? Nossa resposta correta é a letra B. Tá certo? Aqui tem um detalhezinho estranho, esquisito aqui. É 23,50. Aqui está menos, não sei o que. Deixa eu me andar isso aqui. O que está fez aqui? Agora vai ficar certinho. 23,50. Essa é a nossa resposta correta. Mais uma questão resolvida. E quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui, meu muito obrigado, né? Pelo carinho, pela atenção dos amigos. E até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. Aqui no alto, olha aqui, ó. Aparece o endereço do nosso site, tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, né? Especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então, você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né? Para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1.540 videoaulas no Dailymotion. Perfeito? Nosso endereço está aqui embaixo, olha aqui. Marcadinho aqui nesse fundo marrom, tá certo? www.dailymotion.com Matemática, muito fácil, M. Tem o Mzinho lá no final, M, claro, de matemática, tá bom? Fica o convite, gente. Ambos são gratuitos. Tanto o nosso site, o matematicamutofácil.com Quanto o nosso portal, né? Quanto as nossas videoaulas, nosso canal no portal Dailymotion. Gente, é isso aí, obrigado. Continuem conosco, prestigiem as nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá.